Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando o Ecilio, do canal Ecilio Frossalino E hoje pessoal, eu vim trazer um vídeo super mais foda do que foda Uma série que eu vou tá fazendo aqui, dos meus 30 inscritos pessoal Que eu ganhei 30 inscritos aí no nosso canalzinho né pessoal Nosso canal pessoal tá muito foda né pessoal Obrigado aí vocês que apoiaram muito o nosso canal Sem vocês, nosso canal amanhã tá chegando aos 30 inscritos né Obrigado a vocês aí, que deram like E próximo vídeo eu vou tá divulgando canais de vocês e etc pessoal E hoje pessoal, eu vim trazer um vídeo super épico Que eu vou fazer uma série de 30 inscritos que vai ser o Survival Um sobreviveção comigo né pessoal, mais ninguém Só eu e mais eu e somente eu aqui Para não fazer a nossa série e só vai Um ou duas pessoas vão tá vindo aqui no nosso canal Mas vai ser raro pessoal E foi isso, vamos pro vídeo né Vamos pegar primeiramente Vamos pegar uma Aqui, vamos rapidamente dormir Eu sei que é madeira, mas não, vamos pegar madeira Opa, vem cá E eu quase vou guardando, vou te fazer um arco aqui pessoal Opa pessoal, achei aqui materiais né pessoal Jogaram Eu acho que foi meu lixo, mas a gente pra lá Vamos continuar aqui o nosso proceder da inteligência Tá ligado E é isso pessoal, vamos pegar aqui um pouquinho de madeira né Nós vamos ter uma parada muito longa E Tem que pegar essas coisas aqui até a gente chegar Porque a série vai demorar mais Mas vinte e três partes pessoal Não vai ter muita parte assim Né Do nosso negócio Vamos fazer nosso baú Alguma coisa assim Ou tipo Vamos tá pegando aqui Madeira né pessoal Lembrando hoje a noite pessoal Vai tá saindo A nossa série né Nossa série não É O que eu tô fazendo aí pra vocês né Que vocês ajudaram a chegar uns Aos 30 inscritos Então vou tá fazendo aí Dando o nome de todo mundo aí Não percam hoje pessoal Vai tá aparecendo aí na tela O horário que eu vou tá aí postando Se eu não tava Se eu não tiver postando nesse horário pessoal Eu acho que Depois eu vou tá postando Se liguem aí No canal pessoal Pra botar o proceder Aqui Essa série não vai ficar muito tão longa assim Como a gente esperava Mas Vai ficar uma série bacana pessoal E Vai ficar uma série bacana E lembrando que a série vai ser com Mod pessoal Não é mod De roubar item Mas Mod Mod Muito foda E Tô sabendo que nesse mapa A gente tá se escondendo Muitas coisas aí Tá ligado Eu só baixo o mapa De aventura assim Que os outros pensam que é Merda Mas não é merda Desse desses devem tá lotando Notando Aí né Eu tenho que ficar refugado né Eu vou ficar aqui porque Eu vou morrer pessoal Eu vou sair subindo Escadinhas aqui Opa A terrinha Deve ter uma cabra Algum bode por aí Eu vou tá pegando eles aí Pra comer a carne deles Meu irmão ali Esse onde tá muito foda Prendo sua carne Opa Tá fazendo aqui O O furnace Deixa eu botar algumas coisinhas aqui Deixa eu botar algumas coisinhas aqui Deixa eu botar algumas coisinhas aqui Pessoal Hoje vai tá saindo né A nossa sériezinha aqui A noite Tá mostrando tudo Que vai tá rolando aí No nosso canal Fiquem atentos Aí Consegui chegar aos tinta inscritos Isso é muito pra mim pessoal Isso é muito pra mim Porque Eu nunca Pensei que eu ia chegar a esse Total de inscritos Acho que eu ia perder antes né pessoal Mas vocês já mostraram a mim Mas vocês já mostraram a mim Que eu ia chegar De jeito nenhum Que eu ia Perder E ganhei né pessoal Obrigado aí a vocês Os que apoiaram Eu sei Os que apoiaram E os que não apoiaram Queria ver o meu canal no lixo Vocês não conseguiram né Eu posso perder depois Mas Agora não Vou continuar fazendo aqui Os meus tutoriais Tá ligado Muito Muito bacana Eu vou tá Pra que Pegar Carvão Por exemplo Carvão Carvão Deixa eu ver se tem Pô merda Tá em 15% Minha bateria Tá estourada pessoal Então essa série já vai demorar Alguns segundos né Até eu Parar aqui a gravação E tudo mais Carvão Escavão Escavão Não Subminerada aqui Dessa mina aqui O nome dessa série pessoal Vocês escolhem aí embaixo Olhem aí É O que você quer na série Se você quer que a série seja de É O nome dela Escolha aí o nome dela E eu vou tá lendo todas as Sugestões aí O que vocês querem Tá ligado Vou tá lendo todas Então deixem aí nos comentários Qual o nome eu boto nela A série é sobrevivência É É sobrevivência Mas Você tem que dar o nome aí A elas E Eu não sei o nome dela Né pessoal Opa Quer dizer Se saber eu sei Eu não sou sobrevivência Mas tem que ter aí Tá ligado O bacanesco Vou fazer Tem que chegar mais perto Pessoal Isso aqui vai dar em merda Mas bora né Agora se a gente consegue Pegar obsidian Pra ir lá Pro nether E eu vou ter que dar Aê Aê Opa Eu acho que exagerei Não saiu obsidian Rota Foc Eu acho que vou fazer Uma picareta Medíocre Só pra gente Tá É Utilizando ela Porque essa aqui A gente vai utilizar Ela pra mais coisa Pessoal Já tá com sete minutos O vídeo Deu Ah Meu irmão Ela vai chegar Zumbi Doido Ô maluco Bora pegar Nossa vaquinha Né Nossa vaca Que tá aqui Presa Antes de começar O vídeo Eu prendi Uma vaca Aqui Né pessoal Se não Fiquei sabendo Que ela está Por aqui E eu vou Encontrar Essa vaca Pessoal Nem que isso Seja minha vida Vocês podem Dar aí o nome Que eu vou Tá lendo Todos os comentários Tá ligado Todos os comentários Mesmo E fiquem ligados Aí no vídeo Que eu lanço Memes cpx Opa Nossa vaca Se destransformou Bora tá aqui Opa Bora seguir Em frente Com o procedimento Opa Opa Pessoal Não tem 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 os S24 De tocha Né pessoal Pra começar Aqui Meu irmão Já tem Opa Opa E agora Pessoal Nossa vida Tá pouca Opa E agora Pessoal Bota aqui O outro A gente bota Aqui Também Bora aqui Inclusive Aqui bora Uma Opa Aqui Tem que ter eixo O outro Bota Coloca Um Não Primeiro Tá É aqui Que a gente Vai ficar Pessoal Nossa Acadecer Aqui Oi Pessoal Vou matar Esse monstro Agora Pra acabar Com tudo Que a gente Tem de vida A minha única chance É ficar com Esse monstro Aqui dentro Pessoal Não Não vou ficar Com ele Não Não vou ficar Não Matei Saiba Deus O que é Isso E foi Isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Opa O que é Isso Pessoal O que é Isso O que é Isso Tchau.